Ela, novamente, aos holofotes e vamos tratar de quem? De Virgínia. Virgínia é massacrada após ser acusada de propaganda enganosa, pois é. Pagando bem, que mal tem, né, pessoal? Pois é. Esse é o lema de Virgínia Fonseca quando se trata de publicidade. Não sabemos? O que temos a certeza é que a publicidade de jogos de azar que está sendo veiculada nas redes sociais está tendo um retorno bem negativo de todos os seguidores. Após publicar um story sobre um jogo mostrando que faturou R$ 8 mil numa jogada e depois R$ 25 mil na outra, Virgínia Fonseca, e vai você, está a fazer isso para vocês verem se vocês ganham, foi detonada pelos internautas que estão cientes que o aplicativo se trata de um jogo de sorte e que tem muitas pessoas, inclusive, que acabam perdendo pouco dinheiro que tem nesse tipo de aposta. Seguindo, na página do Instagram Let's Gossipy, muitos internautas comentaram sobre essa publicidade feita por Virgínia. Contudo, os seguidores frisam que admiram a influencer e que os comentários é uma crítica construtiva. Amo a Virgínia, assisto todos os stories, mas ela divulgar esse tipo de produto de jogos não acho direito. A troco de dinheiro, essa é a maior furada que alguém possa cair. Tomem cuidado. Se dinheiro fosse fácil, assim estávamos todos ricos em igualdade, escreveu uma seguidora. Abre aspas. Liberaram os 50 mil para ela ganhar e toma 5 milhões da galera achando que vai ganhar 50 com 200 reais, comentou o outro. A pessoa que já é milionária e se presta a um papel desse de enganar seguidores é difícil, viu? Que ganância é essa? Que ganância é essa, pô? Criticou uma. Perdeu 50 mil para ganhar 30? A diferença é que esse dinheiro não faz a menor diferença para ela. Ou faz, né, gente? A gente nunca sabe. Mariana Moraes, colunista do Inhofe. E eu vou dizer uma coisa, não é a primeira vez que eu levo a Virgínia para a nossa cancela. Sabe por quê? Porque eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que quando você se coloca, ela tenta vender maquiagem, ela faz aquelas histórias todas que vocês sabem, vende óculos, não entrega, aí depois rompe parceria com o fabricante, e aí depois vende maquiagem também que não dá muito certo, é perfume que não tem fixador, enfim, tudo aquilo que vocês sabem que permeia ali a vida da própria Virgínia Fonseca e que ela acha realmente que ela abafa. Ela acha realmente que ela, nossa, ela é a super poderosa da internet e que só ela fatura milhões, ou ela acha que ela fatura milhões, o que não é verdade. A gente tem que ficar muito esperto, gente, mas muito esperto, principalmente com essa questão dos jogos na internet, e que está uma febre horrorosa. Essas questões de todo mundo querer ganhar dinheiro sentado. O Silvio Santos dizia uma coisa, que quando a história é muito fácil, a gente tem que desconfiar dela, porque dinheiro não cai do céu. A gente sabe o quanto a gente batalha aqui no Link Podcast, às vezes para trazer um anunciante, às vezes para fazer alguma coisa, porque a gente sabe que é difícil, a gente sabe que não é fácil a gente conquistar as coisas. E como num passe de mágica, tudo acontece na vida da Virgínia, e depois a gente vai descobrir que o avião que ela comprou não era dela, que era mentira aquele avião que ela disse que ela tinha dado para o marido dela, que ela tinha pagado 50 milhões, e depois a gente descobre que aquele avião nunca foi dela, na verdade eles alugaram. Então, ou seja, cada vez mais vai ficando feio, e ela vai perdendo a relevância, inclusive como influencer. E agora eu acho que muitas das marcas também devem ter caído realmente as compras ou as vendas realmente ali dos produtos da Virgínia, e agora ela começa a se aventurar ali também nos jogos da internet, jogos digitais. Por quê? Porque no mínimo ela deve estar sem dinheiro. Agora a gente sabe que principalmente uma parcela no nosso Brasil, e a que segue também a Virgínia, deve ser de um público assim bem, público C, D e E, que vê ela realmente como aspiração, aspiracional. Mas o que eles querem? Eles querem ficar ricos como ela. E às vezes essas pessoas, às vezes não têm o que comer, e às vezes eles também não têm a possibilidade de realmente ir lá e colocar um dinheiro da forma como a Virgínia coloca, mas ela incentiva, porque ela é, ela é realmente essa mulher. Ela quer mesmo enfiar dinheiro no bolso. E quem não quer? Eu não acho errado isso. Eu acho que as pessoas, elas devem sim enfiar o seu próprio dinheiro no bolso. Mas olha, dinheiro é suado, gente. Eu trabalho quase 16 horas por dia. Então, ou seja, e nada cai do céu. Nada vem agraciado, ou a não ser realmente com, com muito, mas com muito suor. Então, eu acho que o mínimo que ela poderia fazer, era não incentivar esse tipo de coisa. só porque ela tem milhões de seguidores, só porque ela pode realmente influenciar várias pessoas ali, nem que para isso as pessoas tenham que deixar, talvez, de fazer uma compra, ou gastar um dinheiro de uma feira, ou talvez comprar algo para o seu filho, uma lata de leite, seja lá o que for. As pessoas não pensam. Os papéis estão completamente invertidos, porque ela está lá na casa dela, sentada em alguns milhões, ou não, porque muita gente acredita, talvez, que ela ganhe milhões, mas a gente nunca sabe qual é a realidade das pessoas, porque nós sabemos que elas vivem de aparência, e principalmente na internet. Então, quando vem com essa história, achando assim, porque a Virgínia comprou um avião para o Zé Felipe, vou eu lá e descubro, levo o documento lá no Morning Show, lá na Jovem Pan, a aeronave era de 1999, não era da Virgínia, ou seja, tudo isso pegou muito mal também, muito feio, porque você não precisa, para você conquistar as coisas, você não precisa mostrar que você tem avião para enganar as pessoas, e induzir as pessoas a te seguirem, e que tudo que você fale, vire uma espécie de regra, porque um dia você vai comprar um avião também. Não, não é verdade. A gente sabe que essa história é mentirosa, e ela não comprou esse avião. Foi muito chato o que ela fez, desde quando ela começou. sabe com essa história do avião? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você pega e você mostra que você tem avião, automaticamente as pessoas que olham, assistem, pegam e falam assim, eu também posso chegar no lugar onde ela está, eu também posso um dia ter um avião, e aí começa toda a loucura, um querendo jogar, o outro também para angarinhar milhões, enfim, então, ou seja, ela não está sendo honesta com os influentes, ela não está sendo honesta com os seguidores dela, ela está usando os seguidores dela como moeda de troca, é isso que ela está fazendo, porque uma coisa é você simplesmente chegar e fazer um anúncio, mostrar um produto, seja lá o que for, outra coisa é você ficar induzindo as pessoas a agirem dessa forma, e é isso que realmente ela está fazendo, ela está agindo dessa forma, infelizmente, eu acho que a Virgínia é muito nova, para ela, vocês sabem, pisar tanto na bola, principalmente com essa questão do dinheiro, com essa questão da ganância, e com essa questão realmente da ambição, a ambição ela é favorável? Ela é favorável, porque ela faz você sair de um lugar e para completamente outro, mas você simplesmente usar as pessoas que te seguem, porque você é uma influenciadora, e você vai fazer com que as pessoas gastem talvez aquilo que elas não tenham, porque elas sonham também um dia em ser como vocês, então eu acho que o mínimo que ela poderia fazer, era sustentar essa situação, ou ela entregar voucher para essas pessoas, por exemplo, de 20, de 30 reais, para que essas pessoas gastem, inclusive, no próprio joguinho de azar ali, no próprio jogo de azar, que ela anuncia, por que que as pessoas, por que que ela não coloca ali uns 30 reais, de voucher, de voucher para os seguidores dela, ou para alguns seguidores, que queiram realmente jogar e participar, ela não faz isso, ou seja, por que? Porque não é boba, né? Então por que? Porque ela quer tudo para ela, e é assim que ela vai fazendo, e é assim que ela vai continuando, e é assim dessa forma, que a máscara da Virginia vai caindo, todos os dias, porque a Virginia realmente, olha, depois do episódio do avião, para mim, morreu, depois do episódio também do óculos, em que uma mãe comprou um óculos, em janeiro, e em abril ainda não tinha chego óculos para a filha, que ela tinha comprado, para dar de presente para a filha, e depois a Virginia vai, inclusive essa mãe hoje, processa a Virginia, em 10 mil reais, mais o valor do óculos, poxa, e a Virginia vai, ah, eu rompi, eu rompi, não faço mais parceria com eles, porque eles me deram muitos problemas, entendeu? E o óculos da menina não chegou, então por que ela não passou numa loja, bacanuda, inclusive, onde ela expõe tantas roupas de marca, não comprou ali uma meia dúzia de óculos, e mandou para a menina? Porque ela poderia ter feito isso, para não ficar feio para ela, inclusive, porque a marca levava o nome dela. vê se acontece alguma coisa de errado, porque uma das celebridades, que eu digo celebridade, artistas, que mais tem produto licenciado no Brasil, chama-se, sabe como? Ana Hickman, e veja se os produtos da Ana Hickman dão defeito, vê se você ouve alguma denúncia, contra os produtos da Ana Hickman, sabe por quê? Porque fecha com gente séria, fecha com fabricante realmente, que quer lá, e quer fazer acontecer, e não simplesmente com a Virgínia, que talvez nem sabe a procedência realmente dos produtos, mas o que importa é o dinheiro dela entrar no bolso, então, ou seja, pelo dinheiro vale absolutamente tudo, e que coisa feia, Virgínia, que coisa feia, porque eu acho que você poderia ser muito, mas muito mais do que isso, e não simplesmente ficar induzindo essas pessoas, que infelizmente não tem praticamente algumas, nem o que comer, e passando por dificuldades, mas vão pegar o seu último, mas o seu último quinhão, para tentar apostar, para ver se ganha alguma coisa, e você faz essas pessoas gastarem, então, eu acho que está na hora realmente, de você refletir um pouco, e pensar, se realmente vale a pena, você ficar fazendo esse tipo de coisa, com as pessoas que você influencia, e não é, todo mundo pode falar assim, ah, mas cada um joga se quiser, cada um faz o que quiser, mas não é assim, porque a gente sabe, que as pessoas são influenciadas, sim, as pessoas elas acabam realmente, é tipo bingo, eu sou a favor do bingo, eu sempre fui, mas a gente sabe, que muita gente ali, perdeu muito dinheiro, teve gente que entregou carro, casa, teve gente que se endividou, absurdamente, dentro de bingos, então, ou seja, eu acho que ela não precisa disso, a Virgínia realmente, se ela assumiu esse papel, ou esse patamar, ok, beleza, está tudo certo, mas daí ela vem ao ponto de mentir, de tentar influenciar, as pessoas, dizendo que ela, que ela tem avião, e que daí a gente descobre, que o avião não é dela, sabe, então não precisa de nada disso, porque ela já tem uma família linda, ela já tem, ela já é casada, ela tem filhos, então para que esse tipo de coisa, sabe, vamos parar gente, vamos colocar um pouco a mão na consciência, e vamos dar valor, para coisas corretas, vamos dar valores, e vamos dar valores, para quem realmente está trabalhando, para quem realmente está fazendo a coisa acontecer, para quem realmente tem e-commerce de verdade, dá para você comprar as coisas, e vocês começarem, inclusive, a lerem os comentários também dos produtos, vê se tem lá no reclame aqui, e comecem a fuçar, comecem a pesquisar, porque tem um site chamado Reclame Aqui, se vocês entrarem e pesquisarem, vocês podem encontrar um monte de história, um monte de história, mas não simplesmente, só vocês irem no oba-oba, como se nada estivesse acontecendo, então, marcou, vendeu, anunciou, pronto, eu estou comprando, não, e não é isso pessoal, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, sabe, um pouco de cuidado não, a gente tem que tomar bastante cuidado, com as coisas que acontecem, sabe, então, eu acho que, a partir de hoje, se vocês olham, e veem realmente, a Virgínia, com essa questão, principalmente, anunciando, é, esse tipo de, 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 de ação, na própria internet, aonde você pode ficar rico, do dia para a noite, desconfiem, mas, desconfiem, muito, porque, se o dinheiro fosse fácil de ganhar, a gente não lutava tanto para conquistar,